Oi, oi, fãs! No vídeo de hoje eu vou levar vocês pra conhecer o Grand Floridian, que é um dos resorts mais chiques da Disney. Ah, sei lá o que é boutique. A Mariana pegou a roupa da Hunter's House. Que linda! Ela pode usar agora. Ai, gente, um bambu! Um bambinho! Ai, que chique! Olha só que bonito! Ai, vou sentar. Esse aqui foi o hotel. Eu sou a guia turística. Gente, então, estamos no Grand Floridian. Esse aqui foi o hotel que a princesa Diana ficou quando ela veio com os príncipes. With Prince William and Harry. She stayed here. She did? Yeah! No! Really? I can't believe that. This is Diana, yes! She did? Yes! Yeah, do you know what room she was in? No. You want me to tell you? I don't know. Probably like the presidential suite. Probably. Probably the home floor. The Roy Disney suite. That's the big mambu-mambu suite. It's great. It's Grand. Get it? Okay, yeah. Grand for Grand. Oh, it's right. Yeah, yeah. It's right. Yes. Damn! 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 And also over here, gingerbread. And so on. Gingerbread. Gingerbread! Gente, o show tem todos os personagens, gente. O Pateta e ele tem os horários. Gente. Gente, o melhor que nós temos Gente, isso aqui merece Um abacaxi Porque é o tipo de austeridade Pra quem não sabe, eu sabia Olha lá, é um abacaxi, tá vendo? Gente, isso aqui É uma gingerbread house Gigante E o cheiro daqui é muito gostoso Gente, socorro Olha os detalhes Olha isso Gente Gente, esse chão é tudo Ai, olha Ai, gente, tudo aqui é lindo Ali é uma lojinha A gente tá procurando o restaurante Que a gente tá cagando de fome Fala sério Olha isso, gente Aqui é a cara da riqueza Nossa, essas janelas Bia e a janela dela Deixa eu mostrar essa tatuagem, Bia Igual, ó Homenagem à Gora Floridia É isso Ai, gente, aqui é lindo Gente A gente vai com o meio Vamos pra Power Gente, tudo aqui é... Nossa, que lindo Gente, olha isso Não tem como Gente, não Choro Gritaria E desespero Que coisa magnífica Todo mundo louco Então, gente, pedi esse aqui, ó Capri Sandwich No lettuce So this is life Não, gente Fala sério Esse almocinho Com essa vista Happy New Year Gente, olha esse nome dele Xixi Que ele é E olha como é vestido Definitivamente Eu não estou com o look Apropriado Gente, esse lugar Perfeito Perfeito, perfeito A roda gigante A casa Esse elevador que eu sei Nas andares Porque ele está imitando Uma época específica Que só tinha tecnologia Para ter Dois andares, né Que só subia até o segundo andar Muito brabo, gente Essa árvore é linda Mas Observações Sobre minha comida Gente, perfeita A May tinha Burrata Gente, muito gostoso Um chique No face Ai, gente Um luxo Uma chiqueereza Ai que tem a BB de Bob De Boutique E está fechada Infelizmente Queria dar uma olhadinha Nos vestidos Ai, gente Essa bolsa aqui, ó Tinha até na Cash Connection Tava, tipo, baratinha Não sabia que era daqui Na BB de Bob Na BB de Bob De Boutique As crianças podem vir Fazer penteado Botar roupa e tal Combrar o vestido E, tipo, é uma experiência Super legal, sabe Pra quem gosta e tal Aqui tem como você Fazer seu sabonete Seu size de banho Muito legal Tem como você fazer Várias cores Nossa, um cheirinho Muito bom Aqui é a entrada Pro Monoray E lá aqui do lado Tem essa lojinha Esse gift shop Vou dar uma entradinha Pra ver qual é a boa A coleção dos 50 anos Tudo igual dos parques Não tinha visto isso ainda Deve ser na World of Disney Ainda não fui ver Ainda não fui ver Que linda safada Olha Cortamento Gente, eu estou simplesmente Apaixonada Por esse arco Eu estou apaixonada por ele Eu acho lindo Eu vejo pessoas com ele na rua Eu fico louca Eu gosto desse E esse aqui Esse aqui é a cara da minha mãe Eu vou dar pra ela os presentes Esse aqui eu quero comprar muito Porque, né, é clássico Esse aqui tem uma cara negra também Bravo E esse aqui Eu não achei ele bonito Não achei ele bonito Mas Ele tem sempre na Cash Connection Sempre Sempre tem lá E é tipo 5 dólares Gente Fala sério Que bolsa Quanto que ela é? Ai, gente Eu sou louca da bolsa Ai, 30 dólar 30 dólar menos 40% Pensem Gente Minhas poesinhas Estou levando, gente Não tem jeito Eu sou assim Não consigo, não consigo Ai, eu amo, gente Eu amo essas brinquedinhas Das princesas da criança Olha só Apogarrontinhas Acho tudo, cara Eu também acho 17 estudos Só que, tipo Lá na Cash Connection Tá 8 dólares Gente Olha isso aqui Olha isso aqui, gente As princesas Só que da Designer Collection Tipo As princesas chiques Obrigada pela minha dinda Ela percebeu isso Mas como vocês viram Eu estava Imprópria Para Minha vestimenta Estava imprópria Para a ocasião Mas eu queria dizer Que mesmo assim Ninguém me olhou torto Ninguém, tipo Ficou me julgando Nem nada disso A Disney é um lugar Muito inclusivo Eu amo isso na Disney Mesmo achando de chinela Bateram a cena no calcanhar Estava tudo ótimo Eu amei lá Gente, lá É muito bonito O cheiro de lá Aquela comida lá Muito gostosa A burrata, gente Perfeita Eu amo burrata Então foi isso Para o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem seu like Deixem seu like Deixem curtir Compartilhar Comentar Deixem de todas as pessoas Que vocês conhecem E até o próximo vídeo